Cada dia é uma surpresa, dessa vez a gente descobriu que a Riot passou cerca de 40 contas para jogadores do desafiante usarem como Smurf. Pois é, basicamente ela deu essas contas para ajudar a realizar o Solo Kill Challenge, um desafio que já é realizado há 3 anos lá na Espanha, no servidor europeu. Basicamente todos são colocados no Prata 4 e na sequência eles começam a jogar e eles veem quem chega primeiro no High Yellow. Mas antes, uma palavra do nosso patrocinador. Esse vídeo é patrocinado pela incrível plataforma GameRound, um lugar onde você pode ter acesso antecipado aos jogos de graça e ainda ajudar a indústria de games. Na GameRound você vai escolher qual jogo você quer testar, depois você vai falar o que achou do jogo, aonde tem problemas para ajudar o desenvolvedor. E nesse meio tempo você vai acumular pontos que você pode trocar por periféricos, como fone de ouvido, mouse e até o joystick. E aqui tem alguns jogos que foram recentemente testados na plataforma. O Amuleto do Caos, que é um excelente jogo. Dendy Ace, que é muito parecido com o Hades, que foi super premiado. First Class Trouble, que é uma evolução do Among Us. Fallen Angel, que é outro jogo simplesmente incrível. Então, o primeiro passo para você começar é clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro igual eu fiz. Não se esquece de colocar a sua foto verdadeira. E pronto, ou quase. Agora você vai escolher qual jogo você quer testar e para isso você vai precisar instalar o launcher deles. No launcher é só instalar o jogo, clicar em Play e começar a jogar. Mas depois que você jogou, o seu trabalho ainda não acabou. Agora você precisa falar o que você achou do jogo. Você vai vir aqui no seu jogo, clicar em Visitar, lá dentro vai clicar em Review e você vai dar nota para os atributos do jogo. Agora, se você não souber inglês, não tem problema. Instala a extensão do Google Translator para o seu navegador. Mais ou menos o que eu vou fazer aqui. Aqui eu estou no Chrome, clico aqui, clico aqui, e aí clico em Traduzir e pronto. A página rapidinho vai ficar em Português. Depois de dar nota, não deixa de deixar um feedback, mas provavelmente o feedback tem que ficar em inglês. Então escreve em Português, traduz e depois cola aqui. É um prazer para mim trazer esse tipo de patrocinador, porque é um negócio muito legal, tanto para a gente quanto para eles. Então não deixa de clicar aqui no link e seguir as instruções para começar a testar os jogos. E uma curiosidade é que tem uma galera trabalhando com isso e tirando uma grana todo ano, cara. Então essa pode ser, inclusive, uma porta de entrada para você. Agora voltando, vamos conferir como foi o vídeo promocional desse evento duvidoso que a Rache Games, infelizmente, apoiou. O desafio da Solo Kill. Parece entrar a Gioannini. Tempo de salvar o game, I guess. Agora me play, moleque. O que é isso, mano? O Kame, o cara Kame também. Cara, isso é muito louco, mano. Sabe por que é muito louco? O que acontece? Um Smurf é um cara que ele joga muito bem, ele joga muito tempo. Muitas vezes ele é até um jogador profissional ou ex-jogador profissional jogando contra um cara que é um jogador casual. E ele basicamente pisa nessa galera. Então é isso que esse evento promove. E nesse vídeo, cara, que tem uma música de anime, né? Que coloca os caras como se eles fossem super poderosos, fazendo altas plays. Basicamente são esses caras pegando várias kills em jogadores que muitas vezes são casuais. Então é realmente um absurdo, cara. Principalmente a Riot está promovendo esse tipo de atividade. Então tem alguns tipos de jogadores que são bem nocivos para a fila ranqueada do LoL. E para o LoL de modo geral. Um deles é o Troll, né? A gente tem o Feeder, aí tem o FK, tem três tipos aí já. Aí tem o Smurf e tem o Cheater. Vai, a gente tem cinco. Desses cinco, só dois realmente são mais problemáticos. Que são o Cheater e o Smurf. Então matematicamente falando, e considerando que você é nenhum tipo desses jogadores, o Smurf e o Cheater são os que mais te prejudicam. Porque no seu time só tem vaga para quatro, e no time inimigo tem vaga para cinco. Então lá pode ter cinco Smurf ou Cheater. Assim como o Troll e FK. Mas a parada é que pode ter mais Troll e FK no time inimigo do que no seu. Você percebe? Então o problema são esses jogadores que são muito bons. Dito isso, o site até que é interessante, cara. Ele mostra que você consegue acompanhar como bem os caras estão indo, você consegue torcer para o seu streamer favorito. Então aqui, por exemplo, a gente vê esse Flake de aqui, que está em primeiro colocado por enquanto. Ele jogou 14 partidas e perdeu apenas duas. Enquanto que na última posição a gente tem um jogador que jogou 10, ganhou 5 e perdeu 5. No prata. Isso, que ele é de um elo bem melhor. Eu diria que parte do problema é a audiência gostar desse tipo de conteúdo, e outra parte é a Riot Games simplesmente apoiar. Aqui a gente está vendo o perfil de um dos jogadores, o jogador que está indo melhor. E você vê, o cara basicamente só ganha. E aí eu te pergunto, qual será que é a graça para um cara que está no time desse player aqui? 14 minutos atrás ele jogou uma partida que ele não morreu nenhuma vez, pegou 12 kills. Qual que é a graça para as pessoas que estão no time dele e qual que é a graça para as pessoas que estão no time inimigo? Os caras basicamente têm uma influência mínima no resultado da partida. Aqui a gente tem um dos jogadores fazendo uma tier list com os players que estão nessa corrida de Smurfs. Ele basicamente está categorizando quem são os melhores jogadores desse desafio e quem são os piores. Mas a parada que eu queria te falar, que eu dei uma pesquisada, e me parece que eventualmente rola esse tipo de desafio também na comunidade do xadrez. E os sites de xadrez fazem uma parceria para realizar esse desafio. E como é que eles fazem, cara? Os jogadores que são grão-mestre, os jogadores são muito bons, são colocados em conta de elo bem menor, que lá no esquema do xadrez também tem elo, e eles vão jogando, apostando meio que uma corrida. Só que nesses casos, os sites de xadrez, eles devolvem depois de um tempo, os PDLs de cada uma das pessoas que foi influenciada negativamente pela corrida. Então, por que a Riot no mínimo não faz isso? E não diria que isso nem compensaria, já que a pessoa que está jogando ali, perdeu o tempo dela. Seja jogando uma partida onde ela não teve influência nenhuma e ela ganhou, ou jogando uma partida que ela não teve influência nenhuma e ela perdeu. E muitas vezes, ficou super frustrada. Então, para ter uma ideia melhor, vamos ver como é que esses caras estão jogando. Então, aqui a gente está acompanhando a Tristana, o cara que está o primeiro colocado na corrida. Então, em teoria, é o melhor jogador desse desafio. Esse desafio me lembra a questão também da Riot, e o problema que ela tem com alguns escritórios na Ásia, em que o LoL roda por dentro do Garena. Garena, que é o que a gente utilizava antigamente para jogar Dota 1, na época da Euronet e tudo mais. Então, lá no Garena, eles têm uns esquemas de loot box, que é um certo aspecto meio similar a Gambling e outras promoções bem duvidosas. Então, volta e meia, isso surge e mostra para a gente que localmente, muitas vezes, as Riot de escritório diferente fazem algumas ações promocionais que não são eticamente muito corretas. Então, a ação começa aqui mais ou menos por volta dos 3 minutos. Antes disso, basicamente, o cara só farmou e até entrou em trocas meio ruins, você vê a vida dele, não parou com a vida dos caras. Janinha foi pega e acho que provavelmente já Elvis. É o Ignite, acabou dando o último tique lá na Jana. O Trash deu o Flash para esconder o corpo. Aqui você vai ver, cara, basicamente, se esse cara não fosse de um elo muito maior, se ele não fosse jogador muito melhor, ele não ganhava essa bot lane, cara. Porque pela segunda vez ele saiu com a vida muito, muito baixa. A diferença de farm não está grande, está 4 de farm só. Então, é super injusto com o Twitch que está do outro lado, cara. E você pode estar achando que ele está jogando contra Smurfs, é igual a gente esperava que ele tivesse por conta do novo sistema da Riot, mas ele não está. E se você está achando que isso aqui é choro, né? Isso aqui é choro até você encontrar um Smurf no time inimigo, cara. principalmente depois que você já perdeu uma ou duas partidas, que aí as derrotas realmente começam a pesar, começam a pesar no emocional do jogador. Então, isso aqui é uma grande de uma sacanagem da Riot Games, cara. Ela não poderia incentivar muito menos três anos seguidos. Eu imagino o quanto de dinheiro que não entra para a Riot para ela fazer parte desse tipo de evento e dar conta para a galera. Ela deu mais de 40 contas para jogadores do Rael. Nesse ponto, o cara já está 4 barra 0 com 88 de farm contra basicamente 60 do Twitch. E o problema do Smurf, cara, é algo que a gente já vem falando aqui no canal tem muitos anos, gente. Agora, como que você vai descobrir que isso é um problema se muitas vezes a pessoa que não sabe que está jogando contra uma Smurf igual esses caras provavelmente nunca vão saber, tá ligado? A não ser que eles estejam cientes desse desafio que está rolando. E como nesse servidor, eu, o W, que é o servidor que eles estão jogando, é um servidor que tem jogadores de todos os países, de vários países ali da Europa, muitas vezes os caras não estão cientes que a Riot Games da Espanha está promovendo esse evento. Para você ter ideia do impacto de uma Smurf, cara, esse cara jogou 16 jogos, o que dá mais ou menos 144 pessoas fora ele e tiveram partidas onde elas estarem ali ou não mal importavam. Ou seja, elas perderam o tempo delas. É isso. Fiquei indignado quando eu vi a Riot fazendo isso aí e tinha que trazer isso para o canal. O que você acha de um evento como esse? Você acha que a Riot está certa ou você concorda comigo e acha que isso aí é simplesmente um absurdo? Deixe sua opinião aí nos comentários, cara. E se você puder, compartilhe esse vídeo nas mídias sociais para a gente chamar mais atenção para esse assunto. Dependendo da atenção que isso trouxer, pode ser que a Riot não faça esse evento, por exemplo, no ano que vem, mais uma vez. Agora, se você quer subir de elo e entender por que esses players do Raelo conseguem jogar tão bem, não deixe de conferir o meu treinamento. É ali que mantém o canal e ajuda a pagar as contas por aqui. Dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar.